Puxa aí uma carta, Valdomiro. Cavaleiro de Copas? Não sei o que é essa. Não sei o que é essa. Puxa aqui uma. Vai. O Diabo. Olha só. Eu não tô a fim de brincar com o negócio de Diabo, sabia? Eu não gosto de brincar disso, não gosto de brincar da brincadeira do copo. Então, tem um negócio aí que diz que tem disco de artista que se botar ao contrário, e você vê toda a negociação com o demônio do artista. O Diabo é uma carta muito boa. É uma carta que fala dos pareceres da carne, da comida. Sim, da comida. Essa comida também. É, eu não tô a fim de brincar com o negócio de comida, não, Jéssica. Eu tô de dieta, cara. Qual dieta? Pelo amor de Deus, eu fiz todas. Gente, sal do demônio na hora, né? Vai na hora. Olha aqui, eu tô fazendo a dieta do porra nenhuma. A dieta do porra nenhuma. É? Por isso você tá sem palha do colheiro, não pegando ninguém. O que é isso, gente? O que eu faço, então, Jéssica? Como é que eu não comi nada, gente? Então eu tenho que voltar a comer, gente? Como é que é esse texto, gente? Você gostou desse vídeo? Boa demais, não é não? Agora, se você quer rir mais ainda, você clica nesse botão aqui e se inscreve aí no canal. Você vai ficar sabendo sempre que entrar. E agora que também tem vídeo novo. Tem vídeo novo. Vídeo novo com a dona do mexilhão fumegante. Aqui, nesse cantinho aqui. Você clica aqui também. Agora, quer uma dica? Assiste esse vídeo aqui também, ó. Vai! Dá pra ir. Esse aqui de baixo também. É, dá pra ir. Cadê? Cadê? Dá pra ir todo. Aqui, aqui, aqui. Vai, dá pra ir todo.